Eu acho que deveria inverter a seleção feminina, ocupar o outro cargo, né? Acho que a gente teria mais sucesso, porque a nossa seleção hoje estamos um pouco sem referência. Eu tô achando um fiasco. Eu sou fã do futebol, gosto muito, acompanho, esperava muito mais, acreditava que finalmente eu consegui a medalha de ouro para o Brasil. Pode até ser consiga, né? Porque, enfim, ainda tem torneiros, tem chances, mas emocionalmente falando, como torcedor, eu tô muito decepcionado. Tá jogando muito ruim, tá fazendo é vergonha, né? Afinal, o pessoal pedindo até a Marta na seleção, isso é uma vergonha até pro Neymar, né? Eu acho que as pessoas deviam parar de falar, como é que falam mesmo? Que joga que nem... que a Marta joga que nem homem, né? Não, ela não joga que nem homem, ela joga que nem ela. A gente precisa parar com esse discurso tenebroso e machista. Assim, eu acho que é justo fazer uma comparação. As meninas jogam em conjunto, apesar de uma se destacar e a outra... Mas no futebol, o masculino, eu acho que um querendo fazer mais que o outro, entendeu? Prejudica-se. Não precisa ganhar a medalha de ouro, simplesmente, não vai ser um fiasco se não ganhar, desde que mostre vontade e determinação. E os meninos já conquistaram isso, já demonstraram isso. Eu acho que falta time. Eu acho que a nossa seleção aposta muito em nomes, aposta muito no Neymar, mas acho que a gente não tem time, o time não tá jogando junto da forma que deveria estar pra apresentar um resultado satisfatório. Tá cheio de jogador bom lá. Agora o que tá faltando, cara, eu acho que eles... eles dão o máximo, né? Que é seleção. Então, eu acho uma vergonha o que eles estão fazendo, né? O modo como o Brasil vem jogando e os resultados não vêm vindo, acaba, como eu posso dizer, deixando o torcedor brasileiro insatisfeito, né? Os meninos do futebol têm muito a aprender com as mulheres da seleção feminina. Falta entender que a Olimpíada é tão importante quanto uma Copa do Mundo. O que eles estão assistindo? Sobdorado vindo! Sobdorado! E põdorado. Sobdorado vem!